O que o Blocks Fruits vai atualizar? Todo mundo já sabe, mas a pergunta que não quer calar é quando. E outra coisa, quando a gente quer jogar Blocks Fruits, a gente nada mais nada menos sabe que o Blocks Fruits é um jogo baseado em One Piece. Na verdade ele mudou algumas coisinhas e transformou com a cara dele, mas não deixa de ser One Piece. Tem alguns jogos que também fazem essa característica, que são jogos baseados em One Piece, só que na minha opinião são jogos totalmente diferentes do que a gente conhece do Blocks Fruits. Então hoje eu tô aqui pra te mostrar uma opção que talvez pode superar o Blocks Fruits. E estamos nada mais nada menos do que falando de Real Seas, né mano? Não sei se você conhece, se você já ouviu falar, mas o Real Seas aí é um jogo que tá sendo produzido, né, pela Real Game, acho que é assim que fala, que é uma desenvolvedora de jogos onde ela, por exemplo, fez o Shindolife e agora recentemente ela fez o Anime Fighting Simulator X, né mano? E cara, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês e pra vocês entenderem, sim, isso daqui que vocês vão ver é dentro do Roblox, tá certo? Então a gente já vê aquele coelho, né, que tem na ilha lá do Shopping, e mano, olha isso daqui, olha, mano, olha a animação, isso aqui que vocês estão vendo é dentro do Roblox, né? E agora, mano, olha isso, mano, isso daqui é mentira, cara, olha, tipo, não, mano, pera, pera, olha isso daqui, me diz, me diz, olha o nível disso aqui, isso aqui é leoparde, tá mano? Obviamente que tem uns defeitinhos ali e tals, mas olha isso daqui, mano, tipo, dando um combo ali, meu, eu não tenho nem palavras pra descrever, tipo, é simplesmente incrível, tá? E isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, tipo, são as updates de agosto, né, tipo, pelo que eu sei, é um jogo que tá sendo desenvolvido há muito tempo, não sei quando vai ser lançado, mas meus amigos, isso aqui tá de outro nível, agora a gente tem ali as coisas, tipo, do, da, da, da Sol, né, agora a gente tem esse carinha aí que tá chutando ali, parece um centauro, esse eu não conheço, não sei se é alguma fruta, faço a mínima ideia, mas olha isso aqui, mano, olha o nível disso, tipo, o celularzinho do brasileirinho chora, né, mano? Ó, uma montaria que, cara, olha isso, mano, ó, parece que, tipo, é um, não sei, ó, essa daqui é a Lobo, né? Ó, uma Ceabiche, mano, olha isso, tipo, tem animação de combo, cara, olha isso, eu não sei como é que funcionaria isso no jogo, né, mas tem, ah, a gente tem a Falcon, essa Falcon aí dá vontade de usar, né, mano? As outras não dá não, isso daí eu não conheço, Ah, esse daqui é o Barf, não sei se é assim que é um dos gigantes, mano, tá muito idêntico, cara, ó, até quando eu ando, tipo, dá uma tremida, mano, eu, é, é, eu vou ficar falando aqui, porque, cara, isso, eu não tinha visto até o momento, tô vendo agora, né? Ah, essa, essa, pera, eu tô lembrando de alguma coisa dessa cobra, mas, tipo, ela, ela me é familiar, mas, tipo, eu não lembro exatamente o que ela é, mano, parece ser a cobra do God of War, e esse tubarão aqui, esse aqui eu não conheço, meu Deus do céu, que negócio assustador, se eu ver um desse no oceano, meu filho, eu corro, meu Deus do Pai, Jesus Cristin, mas olha, mano, olha como isso daqui tá, tipo, bem feito, né, outro que eu não conheço, mas, olha isso, qualidade dentro do Roblox, né, isso aqui, tipo, é dentro do jogo, ó, não é possível jogar isso aqui, o PC vai explodir, vai fritar, mano, eu só quero saber se quando o jogo sair, tipo, realmente vai ser bom, igual as qualidades, né, porque, tipo, eles acabam colocando essas imagens, chamando a atenção da gente com isso aqui, não, pera, isso aqui é o Kaido na forma híbrida, holy, mano, ó, não, olha isso daqui, ó, ó, olha o caminhado, o elemento, mano, meu Deus do céu, que perfeição, que perfei, mano, não tenho nem o que falar, tá, não tenho nem o que falar, obviamente que tem alguns outros vídeos aqui, mas, cara, eu só espero que o jogo realmente seja como, tipo, assim, como eles tão, eles tão mostrando agora, porque depois chega no game, não é isso, né, bom, aqui tá meio que alguns vídeos soltos, né, tipo, aquele lá era um resumão, ó, mas aqui tem um barulho, ó, olha isso, a girafa, tá, poxa, tá, o Luffy de Bounceman, né, que isso daqui é uma das coisas que eu acho que nunca vai atualizar no Vlogs Fruits, até porque eu mexer com o Bounceman, eu acho que é muito trabalhoso, né, aqui, ó, aqui tem as animações da, da Fênix, né, tipo, a do, do Marco, né, mano, ó, caramba, isso daqui é a Doug, tá, é a fruta do Kazakuri, mano, nossa, olha isso daqui, tipo, provavelmente vai ser um, vai ter um sistema ali, que, tipo, acho que você vai parecer com, é, com jogo de luta, né, porque isso daqui, essas são coisas do, do estilo de luta, mas, cara, olha esse Kaido, mano, obviamente que, tipo assim, agora é tudo muito impressionante, e eu não tô falando isso pra poder criticar o jogo, né, mas eu tô falando isso pra você, às vezes, não se surpreender tanto, mas, assim, vai depender muito de como os criadores vão desenvolver o jogo, né, porque pode ser lindo de maravilhoso, né, mas pode ser, tipo assim, injogável, né, nossa, essas animações de finalização, que eu imagino que seja, tipo, incríveis, ó, a sonorização, né, ó, olha o som, vamos ver se esse daqui tem, né, é, não tem, mano, quando, tipo, eu tava ouvindo sem som da outra vez, eu tava, tipo, imaginando, tipo, ele andando e fazendo, blum, 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 que é, tipo, barulho quando, tipo, um gigante pisa, que sai aquele temor, ó, caramba, mano, ah, não, cara, ô, ah, mano, é impossível o negócio desse aqui, tá ruim, eu retiro o que eu disse, tá, é impossível isso daqui ficar ruim, mano, não tem como, nossa, olha a da, meu amigo do céu, pô, a do Blocks, chora ver isso aqui, obviamente são propostas de jogos diferentes, né, mano, isso daqui, tipo, é, imitar bem, né, o anime, eu não sei também se isso aqui teria, tipo, algum direito autoral, né, mano, mas olha isso daqui, olha isso daqui, tipo, mano, olha, olha o caminhar do elemente, mano, tipo, tá, tipo, sensacional, tipo, mano, tipo, ah, tá, aí agora, tipo, aqui entra, pra vocês terem uma noção, tipo, de como realmente, né, tipo, eles desenvolvem o Shindolife, né, mas o que a gente tem do jogo, tipo, basicamente vai ficar nisso, né, tipo, essa daqui é a, é a Ryu Ryu no Mi, né, Alossauros, e assim, a gente não vai ter muito mais informações, até porque, tipo, pra vocês terem uma noção aqui, deixa, deixa a gente ver aqui exatamente, ó, isso aqui foi postado há cinco meses atrás, né, tipo, eu não conhecia, fui conhecer basicamente agora, né, sobre aqui, o, o game, né, e assim, a gente pode até dar uma olhada aqui no conteúdo, mas a gente vê que são muito coisas antigas do Shindol, né, aonde realmente começaram, ó, eu tô, tipo, descendo aqui pra poder ver se tem algo mais antigo e não, as, o primeiro post foi feito há sete meses atrás, né, aonde foi feita aqui, ó, o, a Leopard, né, onde é o Lucy, aí, ó, isso daqui foi postado 3 de janeiro, é, tipo, tá num sprint insano aqui, né, mano, correndo igual um maluco, é, num negócio de desenvolvimento, e, assim, o model tá, tipo, simplesmente incrível, né, que nem eu disse, às vezes eles tão trabalhando no model, trabalhando nas animações, depois tem a questão de fazer o jogo aí, que a gente não sabe exatamente quanto tempo demoraria, até porque eu não sou programador do jogo, né, tipo, tô longe disso, né, então não dá pra gente saber realmente, mas, assim, é, eu vou, obviamente, começar a acompanhar mais de perto, né, eles começaram a fazer updates mais, tipo, é, mais, é, com mais frequência, né, tipo, por exemplo, essa daqui, ó, ela é o par de hoje em dia, mano, tipo, mudou muita, muita coisa, eles colocaram, tipo, a calça preta e tal, ó, isso aqui foi feito 3 de agosto, ó, essa, essa outra aqui, ó, eles postaram, deixa eu ver aqui a data, 10 de julho, tipo, eles tão postando mais, né, é, essa daqui, ó, também que é uma outra animação, eles postaram 5 de julho, então, tipo assim, eles tão postando com mais frequência, deixando a pessoa, tipo, mais atualizada, essa daqui, 3 de julho, tipo, postaram várias em sequência, né, então, provavelmente, eles devem estar trabalhando muito pesado, e isso é bom que isso aconteça, tá, é, isso na verdade é excelente, porque faz com que o Bloxfruits, ele comece a ficar um pouco com medo de perder jogadores, porque eu acho que, tipo, o Bloxfruits, ele se manteve no topo por muito tempo, ainda se mantém, né, mas ele precisa começar a ter um choque de realidade, e entender que ele pode, né, acabar perdendo esse posto de um melhor jogo de Bloxfruits, né, a gente tem outros jogos, como, tipo, Grand Peace Online, é, o King Legacy, mas, tipo assim, na minha opinião, são jogos completamente diferentes, aonde eu vejo que, tipo, o Bloxfruits, ele tem mais coisas pra se fazer, e além de tudo, que eu acho que é um fator importante, que muita gente consegue jogar mobile, então, eu acho que isso talvez seja, tipo, o fator principal, agora, o que nos resta é esperar, e ver se realmente esse jogo, vai superar o Bloxfruits, e cara, na minha opinião, é que vai, mas tudo vai depender de alguns pequenos detalhes.